Conversa com o meu povo, aqui estamos para conversar sobre a vida da nossa igreja. Recentemente eu falei muito da realidade da paróquia e a igreja tem uma abordagem de sua presença através do espaço que se cria, a paróquia é o lugar onde as pessoas se sentem acolhidas, se sentem valorizadas, mas a igreja tem também uma outra forma de acolher e de ir ao encontro das pessoas, são as diversas pastorais ou os movimentos, os serviços de igreja, que muitas vezes tem uma presença que a gente chama de transversal, que percorre não o espaço em que a pessoa mora, mas que atrai e chama as pessoas em torno do assunto a que se refere tal pastoral ou ao grupo de pessoas interessadas naquele movimento da igreja. São duas formas de nós chegarmos ao coração das pessoas, todas elas tem o seu valor, tem a sua importância. Hoje eu quero trazer-lhe uma das pastorais mais bonitas, que toca de verdade numa situação dolorosa, importantíssima em nossa igreja. Trata-se da pastoral carcerária. Nosso querido Diácono Ademir, que coordena a pastoral carcerária da nossa Arquidiocese de Belém, tem uma presença com as suas equipes nas diversas unidades penitenciárias. E nessas unidades penitenciárias se realiza um apostolado muito sério. Nesses dias nós marcamos os diversos encontros que acontecerão de atividades ligadas à pastoral carcerária, com os bispos durante este ano, além daquela visita que Dom Teodoro e eu faremos também neste ano aos diversos presídios localizados no território de nossa Arquidiocese. Mas, todas as semanas, nos diversos presídios, nas diversas unidades penitenciárias, temos a presença de uma equipe da pastoral carcerária. Um trabalho que é muito exigente. E nós sabemos quantos homens e mulheres, heróis e heroínas, que perseverantemente, todas as semanas, ali se encontram. Através do Diácono Ademir, eu recebi uma correspondência, uma carta, da qual quero ler alguns trechos. Algo muito expressivo, que mostra o quanto nós precisamos trabalhar com as pessoas. A carta vem de Januário dos Santos, Palheta Neto. Depois eu responderei por escrito a esta mensagem que me foi mandada. Ele é do Centro de Recuperação do Coqueiro, do anexo 5. Vejam o que ele diz. Com muita emoção escrevo essa carta de valor inestimável para minha pessoa e minha vida. Eu me encontro preso e consciente da dinâmica carcerária. Não me incluo na mentalidade e tampouco na vida do crime. O momento é este e navegarei com firmeza, confiança e fé, buscando as coisas do alto. Aliás, título de um dos maravilhosos livros do querido e amado Padre Léo, que presenteou a igreja no Brasil. Verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. Que os céus digam amém. Aqui ele vai se referindo a uma série de encontros com pessoas ligadas à igreja. Deus me abençoou certa ocasião, quando tive a graça de estar na Canção Nova com a minha ex-esposa e meu filho, visitando o Padre Jonas. E então, almoçamos com várias pessoas, que ali se encontravam na casa do Padre, e eu também, Dom Alberto, estava lá. Estava sentado bem ao lado do Nelsinho Correia, do Diácono, em frente ao Senhor. Partilhei esse momento com Deus e entendi que aquele dia foi bênção do Todo-Poderoso. Quando você me escreveu, eu me recordei deste fato. Usava meu nome profissional, Palheta, fui comissário de bordo da Varig. E certa vez, acompanhei Padre Jonas numa viagem de Lisboa, e ele estava na primeira classe, e ali eu tive o cuidado com ele de toda a viagem. E considerei que foi o momento mais importante nos 22 anos de aviação. De novo, uma outra bênção. Naquela ocasião, ele estava trabalhando no reconhecimento pontifício dessa organização, que é a Canção Nova. Meu nome é Januário Palheta. Fui batizado como Paulo Januário, e Palheta como profissional na aviação. Quantas opções, certo? Mas para Deus, sou e quero ser o mais humilde do reino. Portanto, gostaria que o Senhor soubesse que estou aberto e querendo participar da pastoral carcerária. Com amor e dedicação ao próximo, para que aconteça a manifestação da glória de Deus. E assim, anunciar a boa nova a essa gente carente de espiritualidade cristã, fonte da minha igreja, minha nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, envolvida pelo amor de Maria, na inspiração do Espírito Santo. Que Deus me conduza. O evento, cujo almoço fomos convidados, aconteceu quando os pais e a irmã do menino João Hélio estiveram na Canção Nova, para participarem da Santa Missa, apesar de não serem católicos, eram espíritas. E eu os convenci a ir até a Canção Nova, aceitaram de coração e aceitaram participar daquela celebração. Naquela ocasião, o Sr. Jonas Abib sentiu uma alegria especial, que muito me emocionou, inesquecível. Meu conteúdo para esta missão, relato para que o Sr. tenha parâmetros de compreensão, caso decida me incluir nessa pastoral. É claro, Deus abençoe, Januário Palheta, que você participe da pastoral carcerária, e que Deus lhe dê, ao sair da prisão, tantas possibilidades, para que você sinta aquilo que todos os que saem da prisão precisam sentir, o espaço de acolhimento da igreja e da sociedade. Vejam o que ele escreveu. Nunca me afastei da igreja e da vida religiosa. Hoje a vivo mais intensamente. Sou músico clássico, pianista e fiz canto coral. Fui vocacionado de Betânia, do Padre Léo, e estive lá por dez dias. Dediquei-me a leituras, que incluem o Padre Léo, o Professor Filipe Aquino, o Padre Fábio, o Padre Rufus, etc. Tenho muitas palestras da Canção Nova em minha memória. Trabalhei e me dediquei à pastoral da leitura, música e acolhimento na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Rio de Janeiro. Acima de tudo, tenho no coração um amor pela obra da evangelização. Amado Dom Alberto, tenho grande admiração pelo Senhor, pela sua vida religiosa e todo o seu trabalho nessa cidade. Peço sua bênção, meus respeitos, e que Deus o abençoe abundantemente. Viva Jesus, viva Maria, Januário, dos Santos, Palheta, Neto. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu encontro uma carta, inclusive, muito bem redigida, com uma letra muito bonita, e a gente descobre verdadeiros tesouros, escondidos, onde talvez humanamente não se poderia esperar muita coisa. Uma pessoa que tem uma índole boa, como esta carta revela, mas certamente teve deslizes na vida que o conduziram a estar nessa situação hoje de prisão. Qual atitude precisamos ter em relação às pessoas que falham? Duas coisas importantes, que estão atrás dessas palavras. Misericórdia e verdade. A verdade liberta. Quando qualquer um de nós tem falhas, o primeiro passo é ter a coragem de reconhecê-las, e é possível recomeçar. Fala dos critérios nossos de igreja, de vida cristã. A sociedade tem as suas leis, tem os seus sistemas de punição, e deseja, esperamos que cada vez se cresça mais nisso, deseja que haja possibilidade, caminho de recuperação das pessoas que passam por essas situações. Qualquer pessoa precisa primeiro reconhecer as falhas que tem. vale na dimensão pessoal, vale para a sociedade. Ao reconhecer essas falhas, deve fazer um caminho. Com Deus, quando estamos arrependidos, Ele sempre nos perdoa. Temos as responsabilidades em relação à sociedade. Mas se eu lhes trago, caro irmão, cara irmã, esta carta que recebi, é para que se desperte esta sensibilidade em nós. Afim de que, onde quer que eu vá, possa encontrar caminhos para ajudar as pessoas, e não para julgá-las no buraco. De uma forma ou de outra, não só a nossa pastoral carcerária, que é muito realista, muito clara, sabendo as dificuldades que existem, mas todos nós aprendamos que é possível fazer um pouco mais na ajuda, na recuperação, na reintegração das pessoas dentro do quadro da sociedade. Nesses dias, eu estive com o presidente da associação João XXIII, que é uma organização internacional, eles têm um trabalho aqui em Marituba, têm um trabalho também na diocese de Castanhal. E como eles trabalham, aquelas pessoas marginalizadas, dizem assim, se a gente oferece um espírito de família, elas podem descobrir o caminho de recuperação. E aqui podemos fazer muito nessa direção. Eu deixo este apelo, cada um no alcance dos seus passos, faça o que puder para que este mundo seja melhor. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta na continuação desta conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo, aqui estamos de novo para continuar esta conversa, com as perguntas que as pessoas nos enviam, de forma a que se estabeleça este caminho de diálogo. Você pode fazer as perguntas quando as nossas equipes de televisão estão nas paróquias, nos diversos eventos, que acontecem em nossa arquidiocese. Você pode mandar por e-mail, sempre colocamos o endereço. Você pode, se quiser, também gravar, como você grava, às vezes, no celular ou de outras formas, e mandar a sua pergunta. Com muita alegria, nós queremos manter este relacionamento positivo de diálogo, na conversa com o meu povo, quando os assuntos tratados são aqueles que interessam a todos nós, porque são assuntos de vida de igreja e de relacionamento do bispo com o seu povo e do povo com o bispo. nós queremos ouvir algumas perguntas. A primeira delas vem de Bianca Ferreira. Vamos à pergunta. Olá, me chamo Bianca Ferreira. Eu gostaria de saber como é que a gente faz para ter uma oportunidade de confessar com a ser bispo. Muito obrigado, Bianca. É com muita alegria que a conversa, nessa segunda parte, começa com você, com o seu jeito de apresentar esse desejo. A única dificuldade que eu tenho, com muito carinho, tenho que dizer isso, é quanto à quantidade das pessoas que procuram. Eu fico feliz. Então, quando as pessoas entram em contato com a Cúria, com a minha secretária, a Sônia, através do telefone 3215-7001, que é o telefone da Cúria Metropolitana de Belém, repito, 3215-7001, que é a recepção da Cúria e que depois passa para o ramal da minha secretária. E ela vai agendar segundo a lista das pessoas. E eu tenho um desejo muito grande. Quem dera pudesse ter mais horas no dia para atender, para conversar com as pessoas. E o faço com imensa alegria. Não há qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. A única coisa é a gente administrar o tempo por causa da quantidade de pessoas que, graças a Deus, me procuram. E eu penso que deve ser assim. Dom Teodoro e eu, sempre que estamos na Cúria, é para o atendimento contínuo das pessoas. Às vezes você passa um período sem atendimento. Por quê? Eu saí durante duas semanas para um pouco de férias. Cheguei, fui pregar o retiro do nosso seminário, abertura do ano. Realmente uma experiência magnífica. Depois tive o retiro do clero. Nessa semana temos reunião dos bispos. e depois eu devo fazer uma viagem, por sinal muito curta, e é bom que todos saibam. Eu, a partir de quinta-feira, eu irei a Roma para participar deste grande evento do Consistório da criação dos novos cardeais. Como tem um cardeal brasileiro, que é Dom João Brás de Aviz, uma pessoa que... Temos uma amizade muito profunda de muitos anos. Então estarei lá também participando desta celebração. Sairei na quinta-feira, chegando na sexta a Roma, participo da celebração no sábado, no domingo, e na segunda-feira pego o avião de volta para chegar aqui na terça-feira à tarde. Então esse é o programa, até porque na quarta-feira, já será a quarta-feira de cinzas, então começa a quaresma. Portanto, Bianca, a única dificuldade é essa administração do tempo. Mas entre em contato conosco e com muita alegria você poderá vir para conversar comigo. Agora, Carmen Lúcia também apresenta a sua pergunta, a sua observação. Meu nome é Carmen Lúcia, eu sou da paróquia da Imaculada Conceição, bairro do Castanheira. A minha pergunta, Dom Alberto, é qual seria a possibilidade do senhor enviar neste período o retiro popular para as paróquias, devido ao acesso ser melhor para que nós tenhamos o retiro popular agora no período da quaresma? Muito obrigado, Carmen Lúcia, porque ontem os livros do retiro popular chegaram, tinham sido despachados de São Paulo, da editora que imprimiu o livro do retiro popular e ontem chegaram os exemplares aqui para nós colocarmos à disposição e os livros já estão à disposição de todos na Fundação Nazaré de Comunicação, Avenida Governador José Malcher, 915, na sede da nossa Arquidiocese de Belém. Como o tempo está muito exíguo por causa da abertura da quaresma que já está às portas para todos nós, eu lhe dou uma sugestão, converse com o padre Severino, o seu paroco e combine com ele para que vocês façam uma lista, então uma pessoa vem buscar aqui na Fundação Nazaré de Comunicação o número de livros que vocês desejam para serem vendidos aí na paróquia para facilitar e esta sugestão vale para todas as paróquias porque nesse período como houve um atraso da parte da transportadora porque já tem vários dias nós estávamos aí tentando localizar onde se encontrava essas caixas para verificar o dia em que chegariam aqui e graças a Deus chegou ontem a encomenda com os livros que nós vamos vender então só por motivos práticos não é possível fazer essa distribuição passando paróquia por paróquia eu lhe dou essa sugestão Carmen Lúcia combine com o seu paro com o padre Severino na paróquia da Imaculada Conceição Castanheira de tal forma que vocês possam uma pessoa só vir aqui e adquirir o número de livros para todas as pessoas interessadas e você sabe Carmen Lúcia e todos aqueles que participam dessa conversa com o meu povo que este livro é a vigésima vez que eu escrevo cada ano diferente o texto são 20 anos de preparação do retiro popular a primeira fornada dizemos assim que saiu já na primeira edição deste ano era de 50 mil exemplares e ano passado com a segunda e vamos chegar a isso também devemos chegar a 80 mil exemplares espalhados pelo Brasil afora eu me sinto muito contente muito feliz porque sei que esta é uma contribuição que nós damos a Arquidiocese de Belém o Arcibispo fazemos isso em parceria com a Canção Nova então para o Brasil viver bem esse tempo da quaresma aqui nós temos vários convites que eu explicarei nos próximos programas da conversa com o meu povo convites a participação da vida da paróquia participação da campanha da fraternidade portanto tudo isso está à disposição de todos eu peço que vocês todos nos ajudem dessa forma porque não nos foi possível fazer isso que a Carmen Lúcia pede pelo fato de que só ontem as encomendas chegaram por questões de transportadora não por intenção nossa e a sua pergunta foi muito oportuna na sua observação e vale aqui o convite das pessoas fazerem o retiro popular que explicarei nos próximos programas que precedem a quaresma Diogo José fez também uma pergunta que queremos ouvir e responder Me chamo Diogo José sou da paróquia São Sebastião da capela de Guadalupe a minha pergunta é como pode evangelizar os jovens com o mundo como está agora muito obrigado Diogo pela sua pergunta primeiro um abraço e a minha saudação à comunidade Guadalupe vocês precisam entrar em contato comigo para eu marcar a visita vejam com o Padre Joel a visita a esta bonita comunidade de Guadalupe não celebrei ainda com vocês mas espero que logo entrem em contato comigo para nós marcarmos a Santa Missa nesta comunidade de Nossa Senhora de Guadalupe aí da paróquia de São Sebastião de Sacramento Diogo a igreja tem um esforço muito grande um empenho grande de trabalhar com a juventude eu vejo os grupos de jovens a pastoral da juventude a organização que estamos fazendo aqui na nossa arquidiocese de chegar a um setor de juventude bem organizado que dê atenção e considere todos os tipos de trabalhos com a juventude os bispos do regional Norte 2 estão reunidos a partir de hoje aqui em Belém e um dos assuntos é a preparação da jornada mundial da juventude penso que você sabe que a cruz da jornada mundial da juventude passa por todas as dioceses do Brasil realiza-se também um grande show em cada diocese chamado Botifé aqui em Belém o ponto alto da visita da cruz será no dia 20 de outubro dentro da quinzena do sírio o sírio este ano é no dia 14 de outubro no sábado seguinte haverá a romaria da juventude que começará na catedral e seguirá em direção à Basílica ao chegar à Basílica haverá a celebração da Santa Missa na praça e logo em seguida este grande show chamado Botifé que se realiza em todas as capitais do Brasil durante esse período só para lhe dar o exemplo de um dos trabalhos eu penso uma coisa quando tenho contato com os jovens e não é pequeno o contato que eu posso ter com essa porção da vida da igreja que é a juventude nós precisamos oferecer Jesus Cristo dar a mensagem de Jesus Cristo não é necessário diminuir a mensagem de Jesus Cristo não é necessário pensar que a gente tem que criar um evangelho meio light não os nossos jovens querem a verdade sabem que na palavra de Deus é que está a verdadeira liberdade que ali está a vida verdadeira e eu tenho a certeza de que quando nós vamos ao encontro da juventude falamos sim a sua linguagem mas oferecemos o nome de Jesus Cristo então o resultado será sempre positivo porque existe uma sede da verdade sede e fome da palavra de Deus no coração de todos os seres humanos mas você faz parte de uma comunidade de Diogo comunidade de Nossa Senhora de Guadalupe a evangelização começa com o testemunho você os jovens da comunidade toda a comunidade de Guadalupe se for unida fiel na escuta da palavra de Deus os jovens vão se achegar cada vez mais a vocês é o que eu desejo de coração desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música